Brother, você sabe negociar uma bolsa de estudos com os técnicos americanos para conseguir a melhor oferta para você? Você sabe que a conhecida temporada de recrutamento está chegando. Já falei em outros vídeos, mas a partir de novembro e dezembro é quando os técnicos começam a procurar novos atletas e nessa época você tem grandes chances de entrar em contato com um técnico e conseguir uma oferta de bolsa. Mas você tem que saber como negociar essas bolsas para acabar não caindo numa furada. Então eu sou Rafa Borges, ex-atleta universitário nos Estados Unidos e no vídeo de hoje eu vou falar para você quais são os custos de um estudante atleta nas universidades americanas e quais deles são incluídos ou não nas bolsas de estudos para atletas. Também vou falar para você quais são aqueles custos que não tem como fugir. Então já é bom você saber para ir guardando um dinheirinho e não ter nenhuma surpresa lá na frente. E para você que ficar comigo até o final desse vídeo eu vou dar uma dica que vai ajudar muito você na hora de negociar uma bolsa com um técnico americano. E é sobre uma pergunta que todos os técnicos fazem aos interessados antes de oferecer uma bolsa. E eu vou falar como você deve responder para ter uma boa oferta de bolsa de estudos. Então só antes de começar já curta esse vídeo, já nos dá essa moralzinha aí. Se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda que vai ajudar muito você com informações que você precisa para conseguir uma bolsa de estudos. e vai me ajudar apoiando aí para crescer o canal e para trazer mais conhecimento para você que busca uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. Bom, é importante você saber que as bolsas de estudos que as universidades americanas oferecem a atletas para jogar futebol universitário variam normalmente de 50% a 90% de desconto sobre os custos da universidade. Algumas até chegam a 100%. Mas é importante você saber o que está incluído nessa conta e o que talvez acabe sobrando para você pagar do seu bolso. Os custos que o estudante atleta tem na universidade americana normalmente são divididos em três. Que é a tuition, que são os custos da educação. Room and board, que é a moradia no campus da universidade. E a alimentação nas lanchonetes e cafeterias da universidade. E books and other expenses, que são os livros e materiais escolares. e mais alguns outros custos que se possa ter. Normalmente, quando você negocia uma bolsa de estudos com um técnico americano, a porcentagem de bolsa que eles oferecem é overall. Ou seja, sobre todos os custos da universidade. Alguns técnicos até oferecem 100% de bolsa sobre a tuition. Mas isso significa que os outros custos, como moradia e alimentação, acabam saindo do seu bolso. E às vezes pode ser até mais caro que os custos com a tuition, com a educação. Então fique esperto, porque se o técnico oferecer só sobre a tuition, você já sabe que boa parte da universidade você vai ter que pagar. Na minha experiência como estudante atleta nos Estados Unidos, eu passei por duas universidades com bolsas de estudos, mas tinha diferentes porcentagens de desconto em cada uma delas. Mas antes de falar da minha experiência, para você que já chegou até aqui no vídeo, já deixe seu comentário, me diz aí se está curtindo o assunto. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aí abaixo. E também, se já é inscrito no canal, clique no sininho aqui abaixo para ativar as notificações, que dessa forma, sempre que eu postar alguma coisa, você será avisado. Mas voltando aqui à minha experiência como estudante atleta nos Estados Unidos, a primeira faculdade que eu passei era uma junior college, que custava 10 mil dólares por ano. Nessa junior college, eu tinha 50% de bolsa sobre o custo total. Ou seja, eu precisava pagar 5 mil dólares por ano para estudar, morar no campus e fazer minhas refeições no campus também. Já na minha segunda faculdade, era um college que custava 30 mil dólares ao ano e a minha bolsa era de 93% de desconto sobre o custo total também. Isso equivalia a um desconto de 28 mil dólares. E sobrava 2 mil dólares para eu pagar do meu bolso. Bom, e nesse mesmo college que eu estudei, eu olhei essa semana o custo atual e está em torno de 34 mil dólares o valor total. Sendo 26 mil só de tuition, ou seja, dos custos do estudo, 4 mil que cobrem o room and board, que é a moradia e alimentação, 1.600 para os livros e material escolar e mais 2.400 dólares para outros custos extras. Então, se eu tivesse os mesmos 93% de bolsa hoje, no ano de 2017, a minha bolsa seria equivalente a 32 mil dólares e eu teria que pagar ainda 2.400. Então, aqui vai uma dica fundamental quando você está negociando uma bolsa de estudos com um técnico americano. não pense na porcentagem de bolsa e sim no valor final que vai sobrar para você pagar. Por exemplo, vamos dizer que você tem duas ofertas de bolsa, uma de uma junior college e uma de um college da Naya. As duas ofereceram 90%. Isso quer dizer que o que sobra para você pagar é o mesmo nas duas universidades? Não, porque sabendo que um junior college custa em média uns 10 mil dólares por ano e um college da Naya custa 30 mil, 90% de 30 mil é 27 mil, o que vai sobrar para você pagar por ano 3 mil dólares. E 90% de 10 mil é 9 mil, o que sobra mil dólares para você pagar. Então, qual delas você vai pagar menos? 3 mil ao ano ou mil ao ano? Então, 90% de uma junior college seria mais barato para você. E por isso, se você está procurando a melhor bolsa, seria na junior college. Inclusive, isso é uma coisa muito normal entre os estudantes atletas de começar em uma junior college onde o custo é mais baixo, fica mais fácil para você se adaptar com a língua, mais fácil para se adaptar com o futebol e depois se transferir para um college da Naya ou da NCAA, onde você vai ter mais chance de conseguir uma bolsa melhor, mesmo que o college seja mais caro, você consegue uma bolsa maior, porque já está jogando em uma junior college e já está adaptado com o futebol universitário dos Estados Unidos. Agora, uma coisa que você tem que saber é que tem alguns custos que não tem como fugir, que é o caso das passagens aéreas, que é talvez o mais caro, né? Hoje, uma passagem aérea para os Estados Unidos está saindo um pouquinho caro, em torno de 2 a 3 mil reais. Também tem a taxa do passaporte, se você não tem o passaporte ainda, que está em torno de uns 250 reais. As taxas do visto, que está em torno de 160 dólares. A tradução dos documentos por tradutores oficiais, que normalmente você vai gastar de 100 a 200 dólares. E as taxas de inscrição das provas, o TOEFL, que é a prova de inglês, e o SIT, que a maioria das universidades pede, que é a prova que vai nivelar você com os estudos nos Estados Unidos. E custam aí de 100 a 200 dólares cada uma dessas provas. E todos esses são custos que você não tem como escapar, então já vai juntando um dinheirinho. Na verdade, é um investimento, porque você vai juntar aí 2 a 3 mil reais para conseguir pagar tudo isso. E depois vai fazer uma faculdade com bolsa de estudos, num país de primeiro mundo, e vai jogar futebol universitário. Então vale muito a pena o esforço e esse investimento que você vai fazer para poder aproveitar essa chance de jogar futebol universitário nos Estados Unidos. E por isso é tão importante você saber negociar uma bolsa de estudos para ter o menor custo possível quando estiver na universidade dos Estados Unidos. E isso vai depender muito da sua negociação com o técnico americano sobre os valores da sua bolsa de estudos. E uma coisa que todos os técnicos vão perguntar para você, seja no segundo ou no terceiro e-mail que vocês trocarem para negociar a sua bolsa, eles vão perguntar o quanto você pode, o quanto você está disposto a pagar por ano para estudar nessa universidade. Ou qual é o seu orçamento por ano para estudar na universidade. E eles perguntam isso para saber do custo total da universidade, quanto você consegue pagar e quanto disso eles vão ter que tirar do orçamento deles para dar bolsa de estudos para atletas. Uma coisa que você não vai achar em lugar nenhum na internet, mas é uma informação importante para você saber, é que nas ligas universitárias os técnicos de futebol masculino têm um orçamento médio de 8 a 9 bolsas totais. Pegando o exemplo dessa minha universidade, que custa hoje 34 mil dólares, isso significa que o técnico de futebol masculino tem um orçamento aproximadamente de 300 mil dólares para distribuir bolsa de estudos entre todos os atletas do grupo. Chutando que tem aí uns 26 ou 27 atletas, ele tem que se virar, porque se fosse da bolsa de 100% para todo mundo, sairia muito mais caro do que 300 mil dólares. Se fosse da bolsa de 50% para todo mundo, já sairia mais caro do que 300 mil dólares. Mas claro que eles têm alguns atletas que não têm bolsas, ou só têm bolsas acadêmicas, não têm bolsas atléticas, outros que podem pagar um pouquinho mais, então só têm 20 ou 30% de bolsa, e aqueles internacionais que normalmente precisam de mais ajuda de bolsa de estudos, e eles acabam dando 80%, 90% ou até 100% quando o atleta é muito útil e ele tem um orçamento bem distribuído entre os outros atletas. Por isso a minha dica é quando você for negociar uma bolsa de estudos com um técnico americano, preste sempre atenção no que vai sobrar para você pagar. E já defina isso, quanto você pode pagar numa universidade por ano. Se você faz faculdade no Brasil, quanto você paga mensalmente, quanto isso é ao ano, e quanto isso seria ao ano em dólares. Você mais ou menos vai poder pagar esse mesmo tanto, então já tem essa resposta na ponta da língua, talvez diminua um pouquinho para tentar ter uma margem de negociação com o técnico e esteja preparado, porque novembro, dezembro é quando você vai ter que começar a mandar muitos e-mails para conseguir falar com os técnicos universitários. Beleza? Então esse era o conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje. Se chegou até o final, curta esse vídeo, se inscreva no canal, e eu vou deixando vocês por aqui. Eu sou o Rafa Borges, forte abraço, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura